Vamos lá, Senhor! Olê, 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 quem? Jesus, olê, 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 Jesus Levanta a voz, fazeiro! Olê, 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 Jesus Jesus, cante outra vez! Olê, 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 Jesus Não tô ouvindo, João Senhor Vamos lá, hein! Um, dois, um, dois, três, um Jesus, Jesus, oh meu, meu, meu Sei, oh meu, meu, meu Jesus, oh meu, meu, meu E a polícia do Cristo, do meu Deus Oh meu, meu, meu Oh meu, 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 meu Jesus, Jesus, Jesus Let's walk deep, oh Jesus, Jesus 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 Como é que é? Está assim? Estou sem que é? Estou sem que é? Estou sem que é? Passa, passa! Estou sem que é? Estou sem... Estou sem que é? Deus abençoe, José, Deus abençoe, Ceará, Deus abençoe, Nordeste, Deus abençoe, Brasil! Obrigado.